Música 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 Boas pessoal estamos aqui de volta 10 dias para fazer o Ciclo of Suffering Versão normal e a versão OP Ah isso é mais demoras Oh interesting Ah cara vale a pena usar, provavelmente eu tenho a versão OP deles Ah Se bem que isto também está a top Para levar Break aqui Ah min é até que posso Hm Ah vai ser assim mesmo Música Talvez você Pode ser tudo Se bem que para aqui Se bem que para aqui Ao invés de meter Quantum vamos meter Harmony MC Equipa free to play pessoal É só pegar nos trial characters Que não são assim de grande diferença dos meus Gonna be honest E zero e zero E pronto Free MC, free Gallagher, it is what it is Ah vamos lá A cena é que se eu vender pulseira Não me vão dar 8k por ela Vão me vender pelo Ouro Branco Não pelo Cartier Oh that's right man E ai E ai isso é scuffed Até porque esse tipo de local Querem sempre lucrar Portanto nunca iam Até mesmo que o valor fosse 8k só do Ouro Branco Eles nunca iam dar 8k e iam tentar dar tipo Metade ao outro género Iam tentar fazer a folha Fazer o que é que eu fazia Ah mesmo mas isto também depende que isto este é scuffed Ah mesmo mas isto também depende que isto este scuffed Eu ia a um lugar que fizesse appraisal Que fosse free ou mesmo que fosse pago um valor baixo Só para ver o que é que ele diz em relação ao valor E ver o que é que ele diz E ver o que é que ele diz Não ia vender mas isto só para ver o que é que ele diz Provavelmente ia reduzir boi em valor Eles iam ser boi dos Onais já estou a sentir Mas pronto Mas pronto Ah vai usar ulti para isto Está scuffed E se pesquisares aí Cartier, Brasilectur, Branco, Love Consegues ver como ela é Já vendi um clado de ouro Daram-me 300 liras E ai scuffed Oh eles já mudaram aqui Deixa eu ver uma coisa Share their HP Whenever enemies Debuff that is not applied by themselves Every stack of dead and increase their ultimate damage Taken by the target 10% Interesting Oh I guess Eu acho que ele está a seguir E aí Eu acho que ele está indo até interessante Pera aqui Porto dos eles aplicam debuff de certa forma Tempo saldo Gil Interesting Pela também eu não sou má aqui Mas tu chegaste a ver quanto é que o colar do Orville ia? Esse evento está bem de chile, está boas, mas eu penso que será um evento bem mais rápido. Eu vou tentar fazer sempre com os trial characters e adicionar free to play characters. A única parte que é scuf, ainda tu não poderes começar com técnicas nem passivas nem ativas. A única parte que é scuf, mas também facilitava imenso. O colar era pequeno, é daqueles colares que te dão quando és bebê, tipo com o teu nome. Interessante. Ainda assim, esses são bem valiosos, tanta gente gosta de botizar as crianças com isso. Pelo menos na altura era, agora se calhar não entende. Oh, pois é, esta equipe deu muito assim o SP Angry. O Galagard é o único que pronto. Bom, é um bom? É isso mesmo. Não é zoil de plantas para essaLouis, mas é algo desse tipo. Não é desce de bat, não é desce de batalha. É o melhor melhor opção, nem é bem. Ir no Zulta, não é mais bueno. E é bem. É bem, enfim. Eu também quero que seja tão bosta, nós é cl Aidas. É bom assim. Quem eu já fiz mal? É bem, eu acho que não é mais um combador, mais é assim. Não havia necessidade de usar o skill, mas... Tinha a impressão que eu preciso derrotar o que está à volta. A brona tem que matar os soldados primeiro. Não, não, por isso é dessa parte. Só que pronto, o alto não sabe ficar nisso. Usa o básico, por favor. Eu acho que ele pode usar o E. Não quero dizer, eu não sei. Usa o Shadow no MOC quando os personagens que te dão ao lado dela também são bosses. Sim, isso é o que é. Ok, boa coisa. O fato de eles partilharem a vida aqui, por acaso, também é interessante. Tipo, brona é mais scuff, que é o brona e jepard. Yeah, yeah. Não, não é scuff. Isto agora deve estar bem. Os buffs já estão todos up. Meio M, nem sequer. Got it. Consegui limpar 2. That's sad. Arrancai esse. Provavelmente é possível conseguir arrancar só esse. Mas vai, iria duro, iria esse. E é isso pessoal, espero que tenham curtido. Beijo no próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau. Vamos lá.